A Pedra Sanitária da Candura, olha só que produto bacana, produto novo da Candura, é a Pedra Sanitária da Candura, gente! 25 gramas, essa embalagem é um novo produto da Candura, à disposição da senhora e do senhor nos principais mercados. A Pedra Sanitária da Candura, ela é especial pra você, pra deixar ali no vaso, eliminar qualquer tipo de bactéria, além, claro, do aroma agradável no banheiro. A Pedra Sanitária da Candura, ela vem com o aplicador muito prático, que você vai ali colocar no seu bidê. Olha que bonito, né Ana? Bidê. Você aplicou, ela já tem a ação juntamente com a descarga, ou seja, a cada disparo da descarga, ela vai soltar o produto e vai ficar o aroma, além de matar todas as bactérias. Gostou? Então pode provar que você vai adorar. Compre a Pedra Sanitária da Candura e você vai ver o resultado, o aroma agradável para o seu banheiro. E claro, sobretudo, longe de bactérias, a Pedra Sanitária da Candura é um novo produto que está à disposição da senhora e do senhor no mercado. Procure pela Pedra Sanitária da Candura. Marca Pires Cabana de produtos de limpeza é Candura.